Música Você se lembra de quem ganhou fama? E o ídolos? E o astros? Pois é, dos intérpretes que venceram esses programas de calouros do século XXI, quase ninguém se lembra do que eles lançaram ou o que eles fizeram. Há algumas explicações para isso. Talvez o disco não refletisse o talento deles. Existe uma pequena aversão do público brasileiro em relação a esses programas que mostram uma estratégia de como se faz um ídolo, ou simplesmente porque eles não tinham talento. Mas existe uma cantora que, quem sabe, pode quebrar essa maldição dos programas de calouros. Ela se chama Ellen O'Leary, foi vencedora do The Voice, e o seu disco acaba de ser lançado. Que veio junto com seus súditos A Ellen O'Leary possui vários atributos. Primeiro, ela canta. E canta de verdade. Canta para fora, não desafina, como é comum entre as várias divas da MPB atual. Não, a Ellen O'Leary não. A Ellen canta para fora e ela canta com sentimento. E não desafina. Em segundo lugar, ela também possui um repertório autoral de boa qualidade. O seu disco de estreia tem nada menos que cinco de suas composições que vão dar balada ao funk soul nacional. Ela quer saber de cartografia As regravações, elas também não fazem feio. Se tem muita coisa que ela já cantou no The Voice, como A Taj Mahal, o Zumbi, o Jorge Benjó, a anunciação do Alceu Valença. E a Maria Maria de Milton Nascimento e Fernando Branco. Tem, por exemplo, o resgate de Nuvem Passageira, que é um sucesso do Hermes e Aquino da década de 70. E mesmo nas regravações mais óbvias, ela consegue dar um toque pessoal. Ela consegue adicionar uma personalidade. E isso é muito raro numa cantora. Seja uma diva consagrada ou seja uma cantorinha iniciante. A Ellen O'Leary pode até não se tornar a intérprete de sucesso que a gente tanto espera. Pessoalmente, acho que ela tem talento para isso. Mas pelo menos vai entrar para a história como a primeira candidata, a primeira vencedora de um reality show a gravar um disco à altura do seu talento.